Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Física 2.0, professor Davi falando aqui. Nessa aula, que é a aula de número 3 sobre eletrostática, a gente vai apenas praticar. Vamos fazer exercícios, tá legal? Caso você queira ver a teoria ainda, calma nesse vídeo por acaso, eu boto um card aqui em cima para você assistir a teoria primeiro na aula de número 1 e na aula de número 2. Falou? Vamos lá, então. A questão de número 1 fala o seguinte. Uma esfera isolante está eletrizada com uma carga de menos 3,2 microcoulombs. Isso aqui vai aparecer o tempo todo. Você vai se deparar com essa letrinha o tempo todo do estudo da eletrostática e você não precisa ficar assustado, não. Toda vez que aparecer isso aqui, que é o micro, letra grega mi, né, professor? É, aparece um U com uma perninha aqui, tá? Isso aí vale, pessoal, 10 elevado a menos 6. Toda vez que aparecer essa letrinha agora, você vai adotar isso, que é importante. Apareceu essa letrinha agora, você coloca 10 elevado a menos 6 no lugar dela. Então, a questão que falou agora, olha só, ela falou o seguinte, olha, ela falou, olha, o ube esfera isolante está eletrizada com uma carga, ou seja, o Q da história, que é a quantidade de carga elétrica desse cara, né, professor? Isso, vale menos 3,2, isso, vamos botar aqui, olha, menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Isso mesmo, você pensou certinho, tá bom? O que mais a questão me fala? Sabendo que a carga elementar, ou seja, o nosso E, vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso aqui é sempre isso, tá, pessoal? Professor, a carga elementar é esse valor só aqui nessa questão? Não, não, cara, é sempre, sempre, a carga elementar, o E da história, é sempre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, tá bom? É correto afirmar que a esfera apresenta, então, vamos lá, antes de fazer qualquer cálculo, antes de fazer qualquer cálculo, olha para as opções. Eu sei que esse cara está carregado negativamente, né, professor? Isso, é por isso que é importante você ter visto a teoria antes de cair nesse vídeo, tá legal? Ele está eletrizado negativamente, então, pessoal, ele tem excesso de carga negativa. Saquei, professor, acho que eu entendi onde você quer chegar. Se ele está eletrizado com carga negativa, se ele tem excesso de carga negativa, ele tem excesso de elétrons, né? Isso, o número de elétrons é maior que o número de prótons, é por isso que ele está eletrizado negativamente, negativamente carregado, tá bom? Então, você busca nas alternativas tudo que começa com excesso de elétrons. Saquei, Davi, letra B está fora, tá. Letra C também? Também, porque fala que é excesso de prótons, fora também. Letra D, falta, não, falta não, tem que ser excesso de elétrons. Ou é a alternativa A, ou é a alternativa E. Olha para cá, agora, para a gente finalizar a questão numa boa. Não esquece que a carga elementar é a carga de um elétron ou de um próton. Se for elétron, é negativo. Se for próton, é positivo. Fique tranquilo quanto a isso. Não precisa estranhar os sinais serem negativos, não, tá bom? Só me indica se é elétron ou próton, não é, Davi? Isso, cara. E aí, agora, a gente vai finalizar. É importante você lembrar o seguinte. A quantidade de carga elétrica, esse Q que a gente quer calcular, nada mais é, pessoal, do que igual ao número de elétrons, tá, vezes a carga elementar. Deixa eu botar um vermelho aqui para a gente, aqui. Então, o Q, pessoal, é igual ao número de elétrons, vezes a carga elementar, que é o E. Como a gente quer achar o número de elétrons, deixa eu isolar logo ele aqui. E agora é só dividir os dois, né, pessoal? Não esquece, está multiplicando, esse E está multiplicando. Ele tem que passar por outro lado dividindo. Então, o Q fica em cima e o E fica embaixo, tá bom? A gente só reescreveu a fórmula, tá legal? Agora, vamos achar o que a questão quer, que é o número de elétrons. Vamos ver se é 2 vezes 10 elevado a 13 ou se é 5 vezes 10 elevado a 10. Vem para cá. No lugar do que a gente coloca o menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso sobre o menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Presta muita atenção. Você primeiro divide esses dois caras aqui da frente. Olha, o menos 3,2 eu vou dividir com o menos 1,6. E vocês sabem que na divisão, pessoal, menos com menos é mais, né? É mesmo, professor. Não posso esquecer esses detalhes, né? Não, não pode, não. Na divisão, menos com menos dá mais. Então, a resposta aqui é positiva. Falou? Tá bom, professor. O que mais? 3,2 é o dobro de 1,6, pessoal. Se você multiplicar 1,6 vezes 2, você acha 3,2. Então, 3,2 dividido por 1,6 é 2. Tá legal? Agora é só você repetir o 10 elevado a menos 6. E aqui embaixo sobrou, porque eu só fiz a divisão, tá bom? Aqui embaixo ainda sobrou o 10 elevado a menos 19. Que a gente vai matar agora de forma muito tranquila. Eu vou ensinar o macete aqui para vocês. Olha só. N, então, vai ser igual. A gente vai repetir o numerador. Vai repetir o 2 vezes 10 elevado a menos 6. E esse 10 elevado a menos 19 que está aqui, eu vou jogar ele para o numerador. Eu vou jogar ele aqui para cima. E toda vez que eu jogo ele para cima, eu só tenho que lembrar de trocar, de inverter aqui o sinal, de mudar o sinal do expoente. Tá bom? Ou seja, o expoente é negativo. Quando eu jogar esse 10 elevado a menos 19 para cima, eu boto bem assim, olha. Vezes 10 elevado a 19. Aí coloco positivo, né, Davi? Isso, eu só troco o sinal do expoente, fica tudo certo, finaliza assim, tá bom? Porque aí você não erra. N é igual a 2. Agora, bem tranquilo, repete-se a base, né? Aqui, multiplicação de base 10. Repete a base e soma os expoentes. Mais 19 com menos 6, Davi, cara, isso dá mais 13, né? Exatamente. Então, N é 2 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Pode marcar aqui, letra A sem medo. Tá legal, pessoal? Vê se você quer printar essa tela aí, que eu vou rolar isso aí para baixo, que é para a gente continuar aqui os nossos exercícios de hoje. Exercício de número 2, uma questão muito bacana. Olha só o que ela fala. Considere dois corpos sólidos envolvidos em processos de eletrização. Eletrização. Tá legal, professor. Eletrização são 3, né? Isso. É importante vocês terem visto a teoria, tá, pessoal? Eletrização por atrito, contato e indução, né? Isso. Então, considere dois corpos sólidos envolvidos em processos de eletrização. Um dos fatores que podem ser observados, tanto na eletrização por contato, quanto na eletrização por indução, é o fato de que, em ambas, contato, pessoal, contato e indução. Ele quer saber o fato de que, em ambas, torna-se necessário manter um contato direto entre os corpos? Professor Davi, cara, não torna não, né? Não. Na eletrização por indução, pessoal, Eu não preciso ter contato entre os corpos. O próprio nome já ajuda, né? Induz. Um corpo induz carga elétrica no outro. Não precisa ter contato entre eles, não, né, Davi? Não, não, não. A alternativa A, cara, é falsa. Tá legal? Deve-se ter um dos corpos ligado temporariamente a um aterramento? Na indução, a gente tem isso, sim. Mas no contato, isso não é necessário, não. Essa aqui também é falsa. Ao fim do processo de eletrização, os corpos adquirem cargas elétricas de sinais opostos. Isso é mentira. Se você viu a teoria, você sabe que na eletrização por contato, inclusive, dos três processos de eletrização, o contato é o único em que, ao final do processo, as cargas elétricas têm cargas de mesmo sinal. As partículas têm cargas de mesmo sinal. Tá legal? Então, a letra C, falsa, né, professor? Sim, falsa. Vamos agora para a letra D. Um dos corpos deve, inicialmente, estar carregado eletricamente. Opa, sim, com certeza. Se eu vou eletrizar um corpo, se eu vou pegar um corpo que está inicialmente neutro e vou eletrizá-lo, eu preciso que um dos corpos esteja inicialmente eletrizado. Tanto no contato como na indução, tem que ser assim. Tá bom? Pode marcar aqui. Olha, essa aqui é a verdadeira. É o nosso gabarito, né, Davizinho? Cara, é, cara. Aqui é a letra D de W. Para ocorrer, os corpos devem ser bons condutores elétricos. Mas, falso, esse tipo de eletrização pode acontecer tanto com isolante como com condutores também. Na indução, isso acontece numa boa. Falou? Beleza, galera. Vamos continuar. A questão de número 3 já está aqui prontinha. Nos esperando. Em seu laboratório, o professor Ladeira prepara duas montagens, um e dois, distantes uma da outra, como o mostrato dessas figuras. Em cada montagem, duas pequenas esferas metálicas idênticas são conectadas por um fio e penduradas em um suporte isolante. Esse fio pode ser de material isolante ou condutor elétrico. Em seguida, o professor transfere certa quantidade de carga para apenas uma das esferas de cada uma das montagens. Ele, então, observa que, após a transferência de carga, essas esferas ficam em equilíbrio, como mostrado nessas figuras. Então, a gente percebe de forma muito tranquila aqui que, na montagem de número 1, as duas esferas estão se repelindo. E, na montagem de número 2, está acontecendo ali uma atração. Então, montagem 1, repulsão. Montagem 2, atração. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, após a transferência de carga, letra A. A. Em cada montagem, ambas as esferas estão carregadas. Pessoal, isso é falso. Vou te falar por que é falso. Você nunca pode esquecer que pode ter atração entre um corpo neutro e um corpo eletrizado. Entre um corpo neutro e um corpo carregado, positivamente ou negativamente. Se um estiver neutro e o outro estiver eletrizado positivamente ou negativamente, vai ter atração. Não esqueça isso nunca. Está legal? Letra A, falsa. Letra B, em cada montagem, apenas uma das esferas está carregada. Letra B, a falsa também, vou te falar por quê. Aqui está acontecendo repulsão. Para ter repulsão, pessoal, as duas esferas têm que ter carga elétrica de mesmo sinal. Ou seja, ou as duas são positivas, ou as duas são negativas. Senão, não tem como ter repulsão. Repulsão só acontece quando as duas têm cargas de sinais iguais. Falou? C, na montagem 1, ambas as esferas estão carregadas e na montagem 2, uma delas está carregada. Opa, pode ser? Pode ser sim. Na montagem 1, ambas estão carregadas e tem que ter carga de mesmo sinal para ter repulsão. E na 2, apenas uma delas está carregada. É uma montagem possível? É sim. Se essa aqui for de outra e essa estiver eletrizada, tanto positivamente como negativamente, vai ter atração numa boa letra. C é o nosso gabarito. Falou? Letra D, na montagem 1, apenas uma das esferas está carregada. Falso, a gente já sabe que na montagem 1, para ter repulsão, as duas têm que ter cargas de mesmo sinal. Falou? Vamos continuar, que tem mais um monte de exercício aí pela frente. Vamos lá. Tá legal, galera? Tela preparada para a gente dar sequência aos nossos exercícios. Questão de número 4. Vamos lá. Questão 4 fala o seguinte. Um bastão isolante é atritado com o tecido e ambos ficam eletrizados. Eletrização por atrito, não é, professor? Isso. É correto afirmar que o bastão pode ter ganho prótons e o tecido ganho elétrons? Pessoal, a gente já sabe que para análise dos fenômenos elétrons, antes de tudo eletrostática, a gente apenas, nós podemos movimentar apenas cargas elétricas negativas. Não esqueçam isso, tá? A gente só movimenta elétrons. Ou um corpo recebe elétrons ou ele perde elétrons. Falou? Então, letra A é falsa, não é, professor? É sim. Ganho de prótons? Não. Ou ele perdeu elétrons ou ele recebeu elétrons. Tá? Perdido elétrons e o tecido ganho prótons? Não, não, não. Falsa também, professor. Isso. Perdido prótons? Não, professor. Tem que ter perdido elétrons. É. Perdido elétrons e o tecido ganho elétrons? Opa, essa tá boa, hein, professor? É o nosso gabarito? É sim, cara. Pode marcar a letra D sem medo. Falou? Vamos ver aqui a última. Vamos ver a alternativa E também. Perdido prótons e o tecido ganho prótons? Tá fora também. Presta muita atenção. A gente só movimenta cargas negativas. Se o corpo perdeu elétrons, ele fica positivamente carregado. Os elétrons foram embora. Então, ele fica com excesso de prótons. Tá legal? Se o corpo estava neutro e recebeu elétrons, agora ele tem elétrons em excesso. Davi, cara? Ele está eletrizado negativamente? Isso mesmo. É assim que funciona. Vamos lá. Questão 5. As afirmativas abaixo... Deixa eu botar um F aqui de falso. As afirmativas abaixo... As afirmativas a seguir se referem aos processos de eletrização. 1. Na eletrização de um corpo neutro, por indução, este fica com carga elétrica diferente do indutor. Sim, sim. Tanto na eletrização por indução como na eletrização por atrito, isso acontece. Na eletrização por atrito, os corpos ficam com cargas elétricas de sinais iguais. Eita, Davi. Iguais? Não, iguais não. Fica com sinais diferentes, né, Davi? Isso, cara. Essa palavra não devia estar aqui. Essa daqui é falsa. Na eletrização por contato... Opa, contato. Pessoal, lembra? Falei isso agora nesse vídeo. Na eletrização por contato, os corpos ficam com cargas elétricas de sinais diferentes. Diferentes não, professor. Iguais. Na verdade, é o único processo em que, ao final, os corpos ficam com cargas de mesmo sinal. Essa aqui também é falsa. Apenas a 1 é verdadeira. Vamos marcar aqui a alternativa A. Numa boa, é correto afirmar que apenas a afirmativa 1 é a verdadeira. Tá bom? Vamos lá. Questão de número 6. Tem um verdadeiro ou falso para a gente aqui. Vamos atacar isso aqui agora. Questão 6. Assinale com V as afirmações verdadeiras e com F as afirmações falsas. Um corpo eletricamente neutro é desprovido de carga elétrica. Caramba, professor, isso é a maior mentira, né? É sim, não esquece isso nunca. O corpo neutro tem o mesmo número de elétrons e de prótons em quantidades iguais. Legal? Ionização é o processo pelo qual um átomo ganha ou perde elétrons. Verdadeiro é exatamente isso que é o significado de ionização. A carga elétrica é quantizada. Sim, sim, a gente viu isso na aula 1, né? A carga elétrica é quantizada. Um corpo eletricamente isolado não troca cargas elétricas com o exterior. Verdadeiro. Um corpo eletricamente isolado só troca cargas elétricas entre eles. Vimos isso na aula 1 também, não é isso? Sempre que um condutor for eletrizado por indução, sua carga será de um sinal oposto. Opa! A gente acabou de ver isso, né? Eletrização por indução. Ao final do processo nós temos cargas de sinais opostos. É sim. O sinal vai ser oposto ao da carga do indutor. Verdadeiro. Então ficou só a primeira falsa e tudo ver para todo mundo. Vê se você quer printar essa tela aí. Eu vou baixar aqui para a gente fazer o nosso exercício de número 7. Nas figuras a seguir, representando situações independentes entre si, as pequenas esferas metálicas pendentes de fios leves e flexíveis podem ou não estar carregadas. Considere, portanto, a possibilidade de haver indução. Aqui, nessa configuração, ninguém atrai ninguém, ninguém repele ninguém. Elas estão apenas penduradas ali. Aqui está havendo uma atração e aqui no 1 está havendo uma leve repulsão. Tá bom? Todas as afirmações a seguir estão absolutamente corretas, exceto uma. Professor, a gente está procurando uma afirmação incorreta, então, né? É isso aí. Eu quero a que não está certa. A situação 1 só ocorre quando ambas as esferas estão carregadas com cargas de mesmo sinal. Tá, vi, cara? Ah, uma repulsão, né? Deixa eu ver se eu lembro. Para ter repulsão tem que ter mesmo sinal e isso, isso. Ou as duas são positivas ou as duas são negativas. Exatamente. Só assim que pode ter repulsão? Só. Beleza, professor. Essa aqui é a verdadeira, né? Isso. Essa está verdadeira, a gente quer a que não é verdadeira. A gente quer a incorreta. A situação 2 só ocorre quando ambas as esferas estão carregadas com cargas de sinal oposto. A atração, Davi, só ocorre com carga de sinal oposto? Não, cara. Esse aqui pode ser neutro numa boa, tá legal, ou outra, tá bom? E esse aqui pode estar carregado com carga positiva, que vai ter atração, professor? Vai sim. Ou esse pode ser neutro e esse cara está carregado com carga negativa, que vai ter atração. Essa é a falsa, essa é a que a gente busca, esse é o nosso gabarito, letra B, tá bom? A situação 3 só ocorre quando ambas as esferas estão descarregadas. Opa, verdadeiro, né, professor? Tem que estar descarregado. Isso aqui está neutro, né? Exatamente. Ninguém atrai ninguém, ninguém repele ninguém. Em qualquer uma das esferas que esteja carregada, a sua carga está localizada sobre a sua superfície. Essa também é verdadeira, por causa desse motivo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Porque essas esferas, elas são, ó, deixa eu mostrar, é importante isso aqui. Eu preciso falar isso para vocês. Essas esferas, pessoal, elas são metálicas, tá? Presta muita atenção. Toda vez que eu tenho aqui esferas condutoras, e os metais são bons condutores, as cargas elétricas se concentram na sua superfície. Falou? Vamos lá, última questão aqui do nosso material de hoje. Questão de número 8. Questão muito boa. Deixa eu descer aqui para a gente fazê-la. Vamos lá. Questão 8 fala o seguinte. Tem-se três esferas condutoras idênticas. A, B e C. As esferas A positiva e B negativa estão eletrizadas com cargas de mesmo módulo Q. Beleza. Vamos começar aqui a nossa brincadeira, então. Essa aqui vai ser a esfera A, tá bom? A esfera A, ela tem aqui, olha, um módulo Q. Tá legal, professor. Ela é positiva, né? Isso. E a esfera B, eu já sei que tem uma outra B aqui, que é... Essa vai ser a B, que também vale Q, só que ela é negativa. Beleza. O que mais? E a esfera C está inicialmente neutra. E eu tenho uma esfera C? Perfeito, professor. Ela está neutra, né? Isso, cara. Ela fica assim. São realizadas as seguintes operações. Primeiro, toca-se C com B, com A mantida a distância e, em seguida, separa-se C de B. Então, esquece o A. Eu vou tocar a esfera B com a esfera C. Quando eu fizer esse toque, pessoal, deixa eu botar aqui, olha, a esfera B para a gente vir devagar. Essa aqui vai ser a esfera B e o toque dela com a esfera C. B, C. Falou? Quando eu tocar as duas, pessoal, essa carga elétrica menos Q, ela vai agora se espalhar por todo o conjunto. Saquei, pessoal. Esse conjunto agora, tanto B, B e C, esse conjunto B e C, tem uma carga elétrica menos Q? Tem, sim. Após eu separar esses dois caras, sabe o que acontece? Cada um deles fica com a metade do que eu tenho aqui. Ou seja, o B, pessoal, após eu separar isso aí, o B vai ficar com uma carga que é menos Q sobre 2, ou seja, a metade do que ele tinha, e o C leva a outra metade. É assim que funciona, professor? É assim que funciona, pessoal. Menos Q sobre 2 também. Falou? Vamos ver agora a parte 2. Toca-se C em A, com B mantida a distância e, em seguida, separa-se C de A. Agora, eu vou tocar C e A. Então, eu vou pegar a esfera C, que está bem aqui, e vou tocar ela com o A, que está bem aqui. Vamos lá. Traz o C para cá. Olha, esse aqui é o C. Está legal? C, não é, Davi? Isso. A carga dele é menos Q sobre 2. E eu vou tocar ele com o A. O A está bem aqui e a carga do A é mais Q. Professor, agora complicou muito, cara. O que vai acontecer? Vai dividir por 2 de novo? Presta atenção. Qual vai ser a quantidade de carga total dos dois? A gente vai fazer isso aqui, pessoal. Eu vou pegar esse cara aqui e vou somar com esse cara aqui. E depois é que a gente vai ver quanto fica para cada um. Vai ficar metade para cada um. Mas eu preciso saber qual é o total. Menos Q sobre 2. Vem aqui sem medo. Menos Q sobre 2. Mais Q. Professor, para eu somar esse negócio, tem que tirar o MMC. Não tem? Tem sim, cara. O MMC entre 2 e 1 é 2 mesmo. Está legal? Vou fazer uma reta bonitinha aqui para a gente. 2 mesmo. Está bom? 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes Q é só repetir, pessoal. Sem medo. Vamos lá. 2 dividido por 1, professor, dá 2, né? É, cara. E 2 vezes Q, repete aqui o mais 2Q. Está legal? Perfeito, professor. Menos Q com mais 2Q vai dar mais Q, não vai? Vai. Então, o total aqui desse conjunto, pessoal, é mais... Deixa eu botar aqui embaixo, olha. É mais Q sobre 2. Quando eu separar essas duas esferas, sabe o que vai acontecer? Vai ficar metade disso aqui para cada uma. Metade disso, professor? É. Não fica com medo, não. Vou botar bem aqui embaixo. Vai ficar assim, olha. Metade para cada uma. O C vai ter a metade disso, professor. Metade de Q sobre 2? É. Presta muita atenção. Eu vou botar aqui, olha, Q sobre 4. Já já eu digo por quê. E aqui, pessoal, que já é bom de matemática, já sabe por que deu Q sobre 4. Mas vamos devagar. Já já eu te falo por que isso aí, para você não ficar com nenhuma dúvida nesse vídeo. Tá bom? Então, cada um vai ficar com Q sobre 4. Deixa eu te mostrar aqui por que esse Q sobre 4. A coisa funciona assim, olha. Deixa eu trocar a cor aqui. A coisa funciona assim, olha. Pessoal, toda vez que eu estiver fazendo uma divisão, eu não posso esquecer, cara, que quando eu vou dividir isso aqui, olha, eu tinha ali Q sobre 2, né? Aí eu vou ficar com isso aqui a metade, professor. Isso é a metade de Q sobre 2. Toda vez que eu estou dividindo frações, eu boto 1 aqui embaixo e faço a regrinha muito simples. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né, professor? Isso, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2 sobre 1 é 1 meio, né? É o inverso aqui, vai dar 1 meio. Q vezes 1 é Q e 2 vezes 2 é 4. Falou? É assim que a gente faz, por isso que aqui ficou Q sobre 4. Tá bom? Beleza, professor. Por último, então, como é que fica aí? E, cara, por último, a gente vai fazer, então, A em B. Então, eu vou tocar A com B. O A tem essa carga aqui, nessa nova configuração dele, passou a ter Q sobre 4. E eu vou tocar ele com B, com o C mantido à distância. Em seguida, separa-se A de B. Então, vamos lá. O A vale isso. E o B, professor? O B, cara, ele estava valendo bem isso aqui, olha. O B, ele tem menos Q sobre 2 e o A tem mais Q sobre 4. Professor, como é que a gente faz isso, cara? Da mesma maneira que a gente fez até agora. Com muita paciência, com muita tranquilidade. Vem para cá. Vamos lá. Vou botar aqui, olha, o A novamente. Deixa eu botar aqui o A. Eu já sei que o A é Q sobre 4. Vem com ele para cá. E vou botar aqui do lado o B. E o B, pessoal, eu já sei que ele tem quanto? O B, cara, ele estava aqui em cima. Deixa eu pegar ele aqui, olha. É menos Q sobre 2. Está legal? Menos Q sobre 2. E aí, estamos finalizando já. Falta pouquinho. Deixa eu ver. Quando tocar esses dois, qual vai ser o total deles? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso sem medo. Vamos lá. Vem para cá. Então, vem. Sem medo. Menos Q sobre 2. A gente vai somar com aquele Q sobre 4. E vou botar quanto? Não sei, cara. A gente vai ter que fazer o MMC aí para saber. E vocês já sabem, né? Que o MMC entre 2 e 4 é 4 mesmo. Show. 4 dividido por 2 dá 2. Agora é só multiplicar lá em cima. Menos 2Q, né, professor? Isso, cara. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes Q é Q mesmo. Professor Davi, mais Q com menos 2Q dá menos Q, né? Isso. Muito cuidado. Sinal do maior, hein? Menos 2Q é maior que 1 mais Q. Sinal do maior. Esse cara é negativo. Tudo bem? Sobre 4. Então, ao final do processo, quando eu separar esses dois caras, tanto a esfera A como a esfera B vão ter essa carga aí. Vai ficar metade. Esse é o total. Vai ficar metade para cada um. Isso. Vai ter essa carga aqui dividida por 2. Cada um leva um pedaço. Tá bom? Então, é menos Q sobre 8 para esse cara e menos Q sobre 8 para esse cara. Professor, eu me perdi nesse final. De onde saiu esse 8? É a mesma regra que a gente fez aqui. Vou te mostrar de novo. Para você não ficar com dúvida. Vou botar algum vermelho aqui. Puritão aqui para a gente. Seguinte. Vem para cá. Q sobre 4 dividido por 2. É a metade, né, professor? Isso, cara. Divisão de fração. O que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 1. Vai multiplicar por 1 meio, né, Davi? Isso, cara. Q vezes 1 é Q mesmo e 2 vezes 4 é 8. Tá legal? Por isso que aqui fica Q sobre 8. Não esquece de botar o sinal de menos aqui. Tá bom? Agora é só ver qual a alternativa correta. Davi, cara, podemos afirmar que a carga final da espera A vale o A. Então, no final das contas, ele tem essa carga aqui, ó. Menos Q sobre 8. Letra E. Pode marcar sem medo. Tá legal, pessoal? Bom, essa aula de hoje fica por aqui. Espero que ela tenha te ajudado e tenha aberto um pouco a sua mente nesse estudo da eletrostática. E se isso aconteceu, deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Me ajuda a divulgar meu trabalho. Joga lá no grupo da turma. Se você acha que vai ajudar outros amigos também. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.